Olá, tudo bem com vocês? Hoje, nosso décimo terceiro dia, leremos o livro de Gênesis, do capítulo 42 ao 44. Enquanto eu faço um resumo dos capítulos, que tal você já ir clicando em gostei? E se ainda não é inscrito, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos ao resumo? Gênesis 42 fala como os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. Gênesis 43 relata a segunda jornada dos irmãos de José ao Egito, agora trazendo Benjamim, filho da mesma mãe que José. Gênesis 44, José testa os irmãos para saber se eles se sacrificariam de forma egoísta. Um deles para sua própria segurança, assim como tinha sacrificado a José no passado por egoísmo. Judá se dispõe a ficar na prisão apenas se apenas fosse permitido a Benjamim voltar para casa. Vamos para a leitura então? Gênesis 42 Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém, não cedeu a conhecer, e lhes falou aspiramente e lhes perguntou, Donde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém, eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles, e lhes disse, Vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu, nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José, e como já vos disse, sois espiões. Nisso sereis provados. Pela vida de faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detido para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão três dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos tocante no culpado a nosso irmão. Pois levimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir. Pois vedes aí, que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. E retirando-se eles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles, e o algebou na presença deles. Ordenou José, que lhes enchessem de cereal os sacos, e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal. E os suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. Recarregaram o cereal sobre os seus jumentos, e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se, dizendo, O que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhe aconteceu, dizendo, O homem, o Senhor da terra, falou conosco ásperamente, e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes, somos homens honestos, não somos espiões, somos doze irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisso conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas, e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então, vos entregarei o vosso irmão, e negociareis na terra. Aconteceu que despejando eles o saco de cereal, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, ele e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai, tem de mim, privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ires levar a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse a seu pai, mata os meus dois filhos, se estou não tornar a trazer, entrega-mo, e eu estou restituirei. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde for, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43 A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes, seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, se vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel, por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tias outro irmão? Responderam eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai, tende outro irmão. Respondemos-lhe segundo as suas palavras, acaso poderíamos adivinhar o que haveria de dizer, trazei vosso irmão? Com isto, disse Judá Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás, se eu não trouxer e não te puser presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorados, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Responderam Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois isto, tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento. Levai de presente a este homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácea e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca do saco de cereal. Tornai a levá-lo convosco, pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa, leva esses homens para casa, mata Rezes e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele, como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e remeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Esses chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram, Ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, quando chegamos à estalagem, abrindo sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos Quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal? Ele disse, Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo àqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviam que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo Simeão Estária e disse, Vosso Pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam, Vai bem o teu servo, nosso Pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José aos olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, É este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda a graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se moveram no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, Servia a refeixão. Servilham-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isto aboninação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua minoridade. Disso os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44 Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponho o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata, polo as na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediam-se esses homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa. Levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirá. Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes, e alcançou-os, e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam, por que diz meu Senhor tais palavras? Donde esteve os seus servos de praticar semelhante coisa? O dinheiro que achamos na boca do saco de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então lhes respondeu, seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimentos em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimentos de Benjamin. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se a terra diante dele. Disse-lhes José, que é isto que fizestes? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá, que responderemos a meu Senhor? Que falaremos, e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de seus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor. Tanto nós, como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu faça tal coisa. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será o meu servo. Vós, no entanto, subia em paz para o vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse, Ah, Senhor, meu rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou aos seus servos, tem de pai o irmão? E respondemos, Ah, meu Senhor, temos pai já velho e um filho de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e meu pai o ama. Então dissesse aos teus servos, trazei-me para que ponhas olhos sobre ele. Respondemos ao meu Senhor, o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então dissesse a teus servos, se vós, irmão mais novo, não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subidos a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu Senhor, disse nosso pai, Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, Não podemos descer, mas se nosso irmão mais novo for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu dois filhos, um se ajentou de mim, e eu disse, Certamente foi despedaçado, e até agora não mais ouvi. E se agora também tirar, dizesse da minha presença, e se lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar a sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a tua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo. Nosso pai com tristeza a sepultura, porque teu servo cedeu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo, Se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja o mal que a meu pai sobreviverá. Gente, acabou a leitura. Acabamos por hoje, né? Então, mas amanhã tem mais, hein? Se inscreveram? Curtiram? Ah, bom! Beijo, beijo! Tchau, tchau!